Quando falamos do resgate do potencial do homem, logo vem a frase que diz que o homem usa 10% do seu potencial na sua mente enquanto o 90 fica inerte. Esse mito já está sendo derrubado pela neurociência, porque ninguém sabe quanto é 10 de 100, 90 de 100. O que você sabe é que o teu potencial pode sim ser totalmente utilizado em três aspectos. Se você for obediente, isso significa você ouvir, obedecer e você enxergar, porque Jesus disse que ele fazia as obras do pai, porque ele via como ele as fazia. Aí está 100% do que Deus deu para você realizar. Veja, 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 ouça, 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 obedeça, obedeça, obedeça. Resgatou? Vem comigo, vem. Se viram uns 30+, quase 50.